Quando Patrícia Columbo conseguiu um emprego em uma lanchonete ao lado de uma Walgreens, ninguém poderia imaginar que ela se apaixonaria por um homem com o dobro de sua idade. Mas as bandeiras vermelhas não paravam por aí. O relacionamento era a receita perfeita para um enorme desastre. E, infelizmente, nesse caso, quem pagou por isso foi a própria família Columbo. Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E, em alguns domingos, eu falo sobre outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. Principalmente se você faz isso logo no comecinho do vídeo, tipo agora. E, caso você tenha uma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou, basicamente, qualquer tipo de história, é só enviar para o nosso formulário, que eu vou deixar o link aqui na descrição, que eu tento trazer o mais rápido possível. E o que dizer sobre o caso de hoje? Se preparem, porque, sim, vocês irão passar raiva. E esse caso é extremamente complexo. Mas eu já estou falando demais. Então, chega a joar a blá e vamos para o caso de hoje. Patrícia Ian Columbo, mais conhecida apenas como Patty, nasceu no dia 21 de junho de 1956 no Hospital Americano de Norwegian, em Chicago, sendo a primeira filha de Frank e Mary Columbo. E, como vocês devem imaginar, ela era o xodãozinho da família, sempre sendo o centro das atenções. Pelo menos por um tempo. Na época, Frank e Mary moravam em um apartamento alugado na rua West Ohio, número 1803, que pertencia a duas irmãs chamadas Janet e Marilyn Grower, que, eventualmente, se tornaram muito amigas do casal. Tanto que, quando elas descobriram que Mary estava grávida, elas vibraram junto. A amizade foi tão forte que elas sabiam que uma das duas seria escolhida para ser a madrinha. E o padrinho acabou sendo um dos melhores amigos de Frank. Antes de ter o bebê, Mary sonhava em seguir na carreira de enfermagem. Mas, quando o Perry nasceu, as coisas acabaram sendo diferentes. E ela decidiu que preferia passar o resto de sua vida sendo dona de casa. E focando ali, 100% na criação da filha. E digamos que Frank a incentivou muito nessa decisão. Se é que ela teve algum poder de escolha, na verdade. Afinal, eles estavam vivendo em um momento onde não era mais esperado, né, que a mulher apenas ficasse em casa. Mas que também corresse atrás da sua própria carreira. Só que Frank ainda tinha um pensamento mais conservador. Pra ele, a sua esposa tinha que ficar em casa, cuidando de tudo, fazendo as refeições. E, claro, cuidando das crianças. E foi isso que aconteceu. À medida que Perry foi crescendo, ela vivia cercada por adultos. E não tinha amigos da sua idade. Só que ela nunca se incomodou com isso. Ela amava ficar com as pessoas mais velhas. E se sentia ali mais importante por entender coisas de adulto. E quando ela chegou na idade de ser colocada em uma escola. Frank decidiu que ela nunca iria pra uma escola católica. Porque ele mesmo já tinha estudado nesse tipo de sistema escolar. E sempre achou o tratamento muito duro e humilhante. E, obviamente, ele não queria isso pra sua princesa. Então, ela foi colocada na escola do distrito. Ela até gostava, né, da escola. Mas, como ela vivia com adultos, ela já conhecia a maioria das coisas que estavam sendo ensinadas na época. Porque alguns de seus tios ou amigos de seus pais já a haviam ensinado. Mas, ao invés de ficar no seu canto, ignorando tudo e se sentindo superior aos outros alunos por saber de mais informações. Ela decidiu ajudar as outras crianças, as que tinham mais dificuldade de aprendizado. E ela fazia isso de uma forma que eles entendessem tão facilmente quanto ela tinha. E ela sempre parecia disposta a ajudar. Não é à toa que ela acabou decidindo, desde muito cedo, que quando ela crescesse, ela queria ser uma professora. Até esse ponto, ela tinha toda a atenção de todo mundo, apenas pra si mesma. E ela nunca teve aquela vontade de Meu Deus, eu quero ter um irmão pra brincar e ter uma companhia. Na verdade, ela adorava, amava completamente ser mimada por todo mundo da família. E não estava muito afim que isso parasse, não. Com o tempo, as pessoas começaram a perguntar se ela não queria ter um irmãozinho. Mas, ela sempre dizia que não. E que, se fosse pra ter, preferia um irmão. Pra ela, meninos eram muito chatos, visto que ela comparava com os meninos de sua escola. Que sempre brincavam ali de forma mais bruta, faziam muito barulho e viviam sujos. E como as meninas sempre estavam limpinhas, arrumadas e quietas, ela achava isso bem mais interessante. Chegando ao ponto de que ela disse que se ela tivesse que compartilhar o seu mundo com alguém, seria com a irmã, e que o seu nome seria Suzy. Mas as coisas nem sempre funcionam como a gente quer, não é mesmo? Quando a sua mãe engravidou, pela segunda vez, foi de um menino. E não de uma menina. E, infelizmente, foi durante a gravidez que a vida de Patty começou a tomar um rumo muito sombrio. Ela sempre teve o seu tio favorito, assim como a maioria das crianças, e ele se chamava Gus Latini. Pra todo mundo, a relação dos dois era incrível, e por um tempo, realmente foi. Mas, quando ela tinha apenas 7 anos de idade, ele decidiu que queria ser mais do que a pena do seu tio preferido. No fim da gravidez de Mary, em que ela estava cansada e vivia desconfortável, Gus começou a passar mais tempo com o Patty, como uma forma de deixar a sua mãe descansar por um tempo. E, pra isso, ele passou a levá-la junto com ele em suas rotas de entrega de doce, já que ele trabalhava nesse ramo. E eu nem preciso dizer pra vocês o quanto o Patty amava isso. Pra ela, era uma mega aventura, onde ela ficava na van, olhando aquela quantidade enorme de doces, e, com certeza, ele devia deixá-la comer alguns. Cada dia, eles faziam uma rota diferente, então ela podia conhecer uma nova parte da cidade. Em algum momento do dia, eles faziam uma pausa, que, geralmente, era em uma das lanchonetes em que ele tinha que entregar os doces, onde Gus tomava o seu café, e Perry bebia um refrigerante ou um milkshake. Além disso, ela também podia escolher histórias em quadrinhos, brinquedos e qualquer outra lembrancinha barata que ela gostasse. Ou seja, na mente dela, de uma criança de sete anos de idade, ela era a menina mais sortuda do mundo por ter Gus como seu tio. Até esse ponto, tudo era muito inocente e realmente não passava disso, mas as coisas mudaram. No dia 10 de abril de 1963, Mary Columbo deu à luz. Só que não foi de uma menina, e sim de um menino chamado Michael. E não, Perry não aceitou muito bem. Na verdade, ela praticamente ignorou esse fato, e quando ela foi pra escola no dia seguinte, ela disse a todo mundo que a sua irmã Suzy tinha nascido. Pois é. E até parece que os seus pais brigaram muito com ela, e tipo, foi uma briga meio que fora de proporção, considerando que ela era uma criança, e, né, crianças fazem esse tipo de coisa. Mas, enfim. Durante os três primeiros dias após o nascimento do irmão, quem ficou do lado de Perry e conseguiu quebrar ali aquela barreira de decepção que ela tinha construído, foi Gus Latine. A forma que ele conseguiu fazer isso foi dizendo que era ótimo que fosse um menino, porque, dessa forma, ele não iria competir com o Perry a atenção dele. Que, dessa forma, seriam apenas eles dois, e mais ninguém. Ela era uma criança de sete anos de idade. Pra ela, tudo isso fazia sentido, e ela não queria dividir Gus com ninguém, e, automaticamente, ela passou a amar o seu irmão com todas as forças. Mas, pra Gus, essa era uma maneira de manipular a mente de Perry, fazendo com que ela se sentisse ali super especial, e, mais tarde, não dissesse não. Alguns dias depois, durante a rota de doces, ele a levou pra uma área mais isolada, dizendo que seria uma parada pra descansar. Mas, essa foi a primeira vez que ele a molestou. E, obviamente, ela não sabia o que fazer, e não entendia o quão errado aquilo era. Ela só queria agradar o seu tio, e ele conseguiu convencê-la a não contar nada disso pra ninguém. Nem mesmo para os seus pais. E esse abuso todo durou cerca de seis anos, e só parou quando a família se mudou pra Elk Grove. Eles passaram a morar no número 55 da rua Brentwood, que era uma casa com dois andares, quatro quartos, sendo dois no andar de cima e dois no andar de baixo, e tendo espaço suficiente pra todo mundo. Nessa época, Perry estava com 14 anos de idade, e a casa da família era muito tranquila, mesmo que Frank tivesse ali um certo temperamento. Só que essa raiva nunca era direcionada pra família, era sempre algo relacionado ao seu trabalho, alguma coisa que não tinha nada muito certo, ou um jogo de futebol que ele assistiu, e o seu time acabou perdendo. Pra Perry, Mary e Michael, Frank era o exemplo perfeito de paciência. Enquanto os pais e Michael ficavam com os quartos do andar de cima, Perry acabou ficando com um dos quartos do nível inferior, mas ela nunca se incomodou com isso, principalmente porque ela conseguia ter mais privacidade dessa forma, já que quando todo mundo ia pra cama, ninguém mais descia. E sendo adolescente, isso era extremamente importante. Mas isso parou quando ela começou a ter pesadelos sobre o abuso que ela tinha sofrido com seu tio, e apesar de ela ter acabado por volta de dois anos, isso é um trauma absurdo que a pessoa leva pelo resto de sua vida, principalmente virando de uma pessoa que deveria te proteger e ficar do seu lado, né, evitar que coisas ruins acontecessem com você. E ainda tinha o fato de que ela manteve isso como segredo por todos esses anos e não tinha pretensão de contar pra ninguém. Então, quando os pesadelos começaram, ela passou a dormir com o Michael e se recusava a voltar a ficar sozinha no andar de baixo. No começo, os seus pais pensavam que seria algo temporário, mas quando perceberam que demoraria mais tempo do que eles imaginavam, eles decidiram se mudar pro andar de baixo, né, pro quarto de Perry, e ela ficou com o quarto dos pais. E esse arranjo deu muito certo, já que eles também aproveitaram a privacidade que antes eles não tinham. Naquele verão, Perry só tinha um interesse, a piscina municipal. Lá era o local perfeito pra se encontrar com os amigos, tomar um belo de um sol, se refrescar e, obviamente, paquerar e ficar de olho no crush do momento. Que no caso dela, era um garoto chamado Jack Formaski, que ela achava um fofo. Afinal, ele era um ano mais velho que ela e jogava no time de futebol júnior. E não demorou muito até que Jack começasse a se interessar por Perry. Toda vez que ele aparecia na piscina, ele dava um oi pra ela, um sorrisinho, aquele charme, e sempre tava por perto. Até que, eventualmente, eles começaram a sair e começaram a namorar. Só que é aquilo, os seus pais não faziam a menor ideia e só saberiam um ano depois. A única pessoa que sabia era Michael e, digamos que ele fez o trabalho de irmão mais novo, onde ele começou a extorquir Perry. Ele queria que ela comprasse brinquedos pra ele, pra que ele ficasse em silêncio. E quando ela queria ver Jack, ela dava várias desculpas aos pais, dizendo que ia estudar na casa de uma amiga, quando, na verdade, a única coisa que ela estava estudando era o corpo humano. Mas, mesmo tendo uma mão boba aqui e outra ali, eles nunca finalizaram o processo por conta do trauma de Perry. Só que, até onde eu entendi, ela nunca falou sobre isso pro namorado e continuou mantendo um segredo. Um ano depois, ela finalmente decidiu apresentá-lo para os pais e essa deveria ser uma linda história de amor, onde acabaria esse vídeo aqui. Mas, Jack se mostrou ser um grande babaca. Pouco tempo depois, ela e a mãe decidiram passar em um shopping que ficava um pouco mais afastado, porque Mary queria comprar algumas calças pra Michael, que só tinha lá. E, aparentemente, ele era bem crítico em relação a isso, porque ele gostava de um tipo muito específico de calça. E, nisso, elas se depararam com o Jack, tendo um encontro com uma outra garota. Pois é. Ele ainda teve a tamanha audácia de dizer a Perry que ele não queria nada sério e que achava que os dois deveriam ver outras pessoas. O que é tudo bem. O problema é que ele disse isso quando eles já estavam juntos há um ano e enquanto estava em um encontro com uma outra garota. Querido. Obviamente, isso partiu o coração de Perry. Afinal, era o seu primeiro amor e, até onde ela sabia, o sentimento que ela tinha por ele era recíproco. Mas não era. Ela passou a semana seguinte bem mal, indo da escola direto pra casa, porque ela estava com medo de que ele ligasse pra se desculpar e ela não estivesse pra atender. Só que, como vocês devem imaginar, ele nunca fez essa ligação. O mais doido é que ela passou a se culpar e se arrepender das coisas que tinha dito pra ele no momento da raiva, sendo que quem estava errado nessa situação era ele. No fim, ela decidiu que iria se desculpar a ele por ter sido tão grossa, mas só se ele concordasse que ele tinha grande parte da culpa e que também teria que se desculpar por ter mentido pra ela. Mas essa conversa também nunca aconteceu. Ao invés disso, Jack decidiu fazer outra coisa. Em um certo dia, ele começou a dirigir em frente à casa dela, junto com a menina com que ele a tinha traído diversas e diversas vezes pra que ela visse tudo aquilo e surtasse. E dito e feito, quando o Perry percebeu aquilo, ela ficou muito mal e correu pro quarto pra poder chorar desesperadamente. Os seus pais até tentaram entrar pra ver o que estava acontecendo, mas quando ela decidiu abrir a porta, ela só deixou o pai entrar e disse que se não pudesse mais ter Jack, ela queria morrer. Lembrando que nessa época aqui, ela só tinha 14 pra 15 anos de idade, então esse é um comportamento normal pra um adolescente que está passando pelo primeiro coração partido da sua vida. Só que ao invés de tentar acalmar a filha, dizendo que tinham muitos peixes no mar, né, que ela teria várias oportunidades, Franklin deu um tapa tão forte no rosto que ela chegou a cair da cama. Na mesma hora, ele se arrependeu de ter feito isso, mas o estrago já estava ali. Depois disso, Perry entrou em depressão, ela não tinha mais energia pra nada, não estava interessada nas coisas que gostavam antes, tinha perdido o apetite, vivia cansada, e mesmo assim, os seus pais estavam nem aí. A única pessoa que realmente se importou com isso foi seu irmão, Michael. Na real, Perry nunca teve uma relação muito boa com os pais, e isso só estava piorando com o passar do tempo. Enquanto o Frank vivia trabalhando e não era o homem mais caloroso do mundo, como vocês puderam perceber, a sua mãe parecia não ter opinião própria. Ela sempre concordava com o marido, mesmo que fosse contra o que ela mesma acreditava. E Perry simplesmente não conseguia respeitar isso. Mas o que fez com que essa confiança, ou até mesmo esse amor, desmoronasse, foi o fato de eles nunca terem percebido o que Gus Latini tinha feito com ela por tantos anos, e eles, querendo ou não, não a protegeram. Mesmo que não fosse culpa deles, porque ela nunca disse nada, ela não entendia como que eles não tinham visto os sinais. Pra piorar, parecia que eles se importavam mais em manter as aparências do que com a filha. Não é à toa que depois do tapa que o Frank lhe deu, ela teve que ficar em casa por uma semana, até que o hematoma desaparecesse. E com o tempo, Michael também começou a se afastar da irmã, mas porque ele era uma criança, né, e queria sempre brincar com os amigos. E como Perry também já estava afastada dos pais, ela estava completamente isolada dentro de sua própria casa. Foi a esse momento que ela decidiu procurar alguma coisa que lhe tirasse de casa, que no caso, foi um trabalho. Em sua escola, tinha um curso de educação distributiva chamado Work Release, que dava crédito aos escolares para que os alunos trabalhassem meio período após as aulas e começarem ali a se inserir no mercado de trabalho. E como o Perry já não estava nem andando mais com seu grupo de amigas, já que todas elas tinham namorados e elas só queriam passar tempo com os namorados, e ela também estava cansada de ir para casa, ficar naquele clima tenso com a família, ela decidiu entrar nesse curso e procurar para um emprego. De acordo com seu aconselhador, ela poderia facilmente conseguir um emprego muito bom, já que ela tinha boas notas e era bem comunicativa, porém, como a maioria dos cargos já tinham sido ocupados a esse ponto, a única opção que ela tinha era trabalhar como atendente em uma pequena lanchonete chamada Corkis, que ficava no Grove Shopping Center ao lado de uma farmácia Walgreens. E obviamente que ela aceitou, afinal, ela só queria emprego para não ficar tanto tempo em casa. Quem não amou essa ideia foi o seu pai. Frank sempre foi um homem mais conservador e ele queria que ela apenas focasse nos estudos, mas após conversar com Mary, eles acabaram aceitando. Porém, disseram que ela só poderia ficar no emprego se mantivesse suas notas altas e melhorasse sua atitude dentro de casa. Durante o verão, ela trabalhou em tempo integral na Corkis e quando as aulas voltaram, ela voltou ao meio período após as aulas e aos sábados. E com isso, os seus pais foram se acostumando com a ideia, apesar de ainda não concordarem 100% com a decisão da filha, mas como ela estava cumprindo a sua promessa, não tinha porquê tirá-la de lá. E foi então que ela conheceu um homem chamado Frank DeLuca. E para não ficar confuso, já que agora temos dois Franks nessa história, eu vou me referir a ele apenas como DeLuca. E o pai de Patty vai ser sempre Frank. Naquela época, ele tinha acabado de se tornar o novo gerente da Walgreens e digamos que Patty se apaixonou à primeira vista. foi fogo da paixão ao primeiro olhar. Pelos próximos dias, ela foi observando os horários em que ele passava na Corks para comer e ela sempre fazia questão de se certificar que a mesa preferida dele estivesse livre para quando ele chegasse. E às vezes, se tinha alguém sentado naquela cadeira, ela fazia a pessoa ir para a outra para que quando DeLuca chegasse, ele pudesse sentar onde ele gostava. Com o tempo, eles começaram a conversar um pouco, mas sempre eram perguntas bem rápidas e simples enquanto ela servia o seu café. Até que um dia, ela decidiu perguntar a idade dele e ele disse 28, mas quando ele perguntou quantos anos ela tinha, ela disse 18. O que nós sabemos que era mentira porque a esse ponto ela estava com apenas 15 anos de idade. Só que ele sabia que ela ainda estava no ensino médio e quando a questionou sobre isso, ela disse que já estava no último ano e que estava atrasada porque tinha começado a escola um ano depois do que deveria. E a cada dia que passava, eles iam conversando mais um pouco. Desde o primeiro momento, Pérez soube que estava apaixonada, completamente apaixonada, e ao decorrer dos dias, esse sentimento foi ficando cada vez mais forte. Para ela, aquilo era a própria definição de amor verdadeiro e era a primeira vez que ela sentia algo tão forte, tanto fisicamente quanto emocionalmente. E DeLuca passou a ocupar todos os seus pensamentos. ela acordava pensando nele e quando ela ia dormir, ele ainda estava na sua mente. Toda vez que ela chegava no trabalho, ela já começava a procurar por ele e se ela chegava quando ele já estava na farmácia, ela passava em frente e assinava pra ele e ela era a típica adolescente apaixonada por alguém mais velho. Até quando ele conversava com mulheres bonitas na loja, ela ficava com ciúmes, mesmo que eles não tivessem absolutamente nada. E teve um dia que ele chegou a acompanhar a mulher até a porta da frente, lhe deu um beijo na bochecha antes de ela ir embora e mais tarde, Perry lhe perguntou quem ela era e ele disse que ela era uma cliente especial. Mas ela não parou por aí, claro que não. Ela também perguntou por que ela era especial e ele disse que era porque ela era a sua irmã. Mas não pense que DeLuca se importava com isso. Ele adorava a atenção e sempre flertava com ela e eventualmente ele ofereceu a ela o emprego no balcão de cosméticos da Walgreens que era perfeito considerando que ela receberia mais e seria em uma área ali um pouco mais interessante pra ela do que trabalhar no restaurante. Inicialmente era um emprego de meio período mas ele disse que quando ela se formasse ela teria o emprego em tempo integral lá. E ela aceitou sabendo que não se formaria tão cedo quanto ele pensava. Mais tarde naquele mesmo dia ela passou na farmácia e lhe deu um formulário que ela deveria preencher pra se candidatar à vaga e quando ela fez isso ela mudou a sua data de nascimento de junho de 1956 para junho de 1954 para que dessa forma ele não descobrisse que ela ainda era menor de idade. E pouco tempo depois ela foi contratada. Em um certo dia enquanto Patty ainda estava trabalhando na Corkis DeLuca saiu do trabalho mais cedo e ao invés de ir pra casa ele decidiu esperá-la até que ela também terminasse. E quando ela estava fazendo o caminho pra casa que ele sabia exatamente qual era ele a chamou pra dar um passeio ali em seu carro. E essa foi a primeira vez que eles se beijaram e fizeram outras coisinhas mais se é que vocês me entendem. O único problema era que ela era menor de idade e ele não fazia a menor ideia. mas enfim. Logo em seguida ela começou a trabalhar com ele na Walgreens no centro de beleza e ela levou tudo muito a sério como ela sabia que algum dia ele acabaria descobrindo sobre sua verdadeiridade ela queria ter certeza que a esse ponto ela já seria assim expert no trabalho e se tornaria indispensável. E mais uma vez a sua família não ficou tão feliz com a mudança ali de carreira. Principalmente Michael que agora não teria mais direito à comida de graça e ele ficou com tanta raiva que ficou sem falar com o Perry por duas semanas. Frank por outro lado apesar de não amar a ideia da filha trabalhar enquanto estudava ele começou a respeitá-la ainda mais porque ele estava vendo que ela trabalhava bastante que estava realmente focada e ver que Perry tinha conseguido uma posição e um pagamento melhor ele ficou mais tranquilo. Foi com Mary Columbo que as coisas ficaram mais complicadas. Ela nunca chegou a dizer nada contra o novo emprego porém ela odiou quando Perry começou a mudar o seu estilo e começou a usar saias mais curtas blusas mais justas e decotadas e saltos. Mas Perry tentou explicar que no centro de beleza ela tinha que se vestir de forma para parecer mais madura o que sinceramente eu acho que era mentira eu acho que essa era a forma que ela estava tentando usar para chamar mais atenção de De Luca já que como a gente sabe ela estava louca por ele. As primeiras vezes que os dois tiveram relações íntimas foi dentro do carro dele e eles sempre iam para uma área mais isolada que era conhecida por ser o ponto de pegação. Bem romântico. Mas De Luca queria algo a mais ele queria levá-la para um lugar melhor e mais confortável que de preferência tivesse uma cama só que tinha um problema não podia ser na casa dele porque ele morava com a irmã que de acordo com ele era mais antiquada e obviamente não poderia ser na casa de Perry e foi então que eles passaram a frequentar um motel. Um tempo depois De Luca disse a Perry que tinha uma surpresa adivinha o que era? Bom ele tinha um amigo chamado André e queria que os três fizessem um famoso menage mas em momento nenhum ele perguntou se Perry queria aquilo o negócio do consentimento seria interessante ou se ela estava de boa ele praticamente a forçou dizendo que ela era muito nova e precisava se conhecer e como ela faria qualquer coisa por ele ela aceitou. Quando Perry fez 17 anos de idade ela estava enrolada em uma teia de mentiras gigantesca ela mentia sobre o seu horário de trabalho para poder ficar com De Luca ela mentia para De Luca dizendo que estava gostando de fazer homenagem sendo que ela odiava ela também não tinha dito ainda a sua verdadeiridade e basicamente mentia sobre onde estava indo onde tinha estado com quem tinha estado o que tinha feito e como ela se sentia era um completo caos mas mesmo com todas as mentiras a única pessoa com que ela ficava tranquila e não tinha nenhum estresse era com De Luca para ela ele era encantador gentil amoroso e tudo que há de bom mas ele só era assim quando ela fazia exatamente o que ele queria caso ela discordasse dele ou desafiasse de alguma forma as coisas já davam uma certa mudada e ele ficava mal humorado geralmente quando ele começava o papinho de que queria inserir outras pessoas na vida sexual deles ela tentava dizer que não queria isso e queria né que o relacionamento deles fosse apenas deles ele voltava com o assunto de que ela precisava de mais experiências e que ela precisava amadurecer tem mais ele também fazia questão que o relacionamento fosse mantido em segredo e é aí que já podemos perceber mais uma grandissíssima bandeira vermelha só faltou ele dizer assim que não tinha Instagram realmente ele não tinha porque naquela época não existia mas se fosse hoje em dia para completar assim o pacote era só dizer que não tinha Instagram só faltava isso de acordo com ele ele queria isso por conta da política da empresa que impedia que funcionários namorassem o que era uma bela de uma mentira esfarrapada lembram da irmã dele aquela que Perry tinha visto na farmácia que ele tinha dito que era uma cliente especial então em um certo dia ela apareceu novamente e foi só nesse momento que Perry descobriu que na verdade ela era sua esposa e o seu nome era Marilyn De Luca e mais eles tinham cinco filhos e amigos por incrível que pareça não acaba por aí lembram também que ele tinha dito que tinha 28 anos de idade opa mas é mentira porque ele tinha 35 pois é imaginei um choque quando Perry descobriu tudo isso mas ela não ia deixar barato mais tarde naquele mesmo dia eles se encontraram num motel e ela o confrontou e ele usou a desculpa mais clichê do mundo que todo homem usa quando é pego no flagra nesse tipo de situação ele disse que ele e Marilyn tinham se casado e tiveram filhos muito cedo mas que com o tempo o amor tinha diminuído e eles só estavam juntos pelas crianças que homem bom finalizando com o famoso eu me apaixonei por você desde a primeira vez que eu te vi clássico pra gente de fora é muito claro o que eles estavam tentando fazer mas pra Perry aquilo ali era tudo o que ela queria ouvir e foi aí que ela decidiu lhe contar a verdade sobre a sua idade e se vocês acham que Perry Columba era ingênua vocês estão muito enganados ela fez questão de deixar muito claro que os dois começaram a se relacionar quando ela tinha apenas 15 anos de idade e que ela sabia que ele poderia ir pra prisão caso alguém descobrisse isso ou pior se o pai dela descobrisse ele iria matá-lo mas pra dar aquela acalmada ela finalizou dizendo que ele tinha muita sorte porque ela o amava muito e que esse era o único motivo pelo qual ela não iria dizer nada a ninguém nesse mesmo ano quando Perry estava com 17 anos de idade a sua família recebeu a notícia bem ruim infelizmente a sua mãe foi diagnosticada com câncer e mesmo que os médicos dissessem que eles tinham feito o diagnóstico bem cedo Frank tinha certeza absoluta de que Mary iria morrer e ele estava completamente desesperado e pra não piorar tudo ainda mais eles decidiram não contar a verdade pra Michael e apenas disseram que a sua mãe tinha apendicite e que teria que passar por uma cirurgia mas ele nunca acreditou nisso ele sabia que era algo mais sério mas não sabia exatamente o que e é aqui que vocês vão perceber que nesse caso tudo vai piorando é assim uma ladeira abaixo constante na véspera da cirurgia de Mary Perry que já tinha voltado a dormir no seu quarto no piso inferior foi acordada por um barulho e como mais cedo Michael estava se revirando na cama ela imaginou que fosse ele de novo e então ela começou a ir em direção ao seu quarto pra ver se estava tudo bem e tentar acalmá-lo novamente mas no caminho ela se deparou com o seu pai sentado na cadeira da sala de estar e olhando fixamente pra cadeira onde Mary costumava sentar e vendo que o pai devia estar mal com a possibilidade de perder a esposa Perry tentou acalmá-lo só que ele decidiu fazer outra coisa ele beijou a própria filha e não foi um selinho ou até um selinho seria muito errado mas tipo assim foi um mega beijo tá um beijo que você beija a pessoa ali que você está paquerando entendeu o pai com a filha imediatamente ela travou e ficou sem reação principalmente porque aquilo era a prova do que ela sempre imaginou desde criança ela tinha essa sensação estranha de que o pai queria algo a mais com ela mas com o tempo ela começou a pensar que era coisa de sua cabeça e agora todos os seus medos foram confirmados a esse ponto Perry já tinha sido violada por três homens mais velhos o primeiro foi o seu tio Gus Latini depois veio o próprio De Luca mesmo que ela não percebesse o quão problemática era toda a situação e por último o seu pai o que é insano porque essa garota não teve nenhuma relação saudável com nenhum homem alguns dias depois Mary foi liberada para voltar para casa e a cirurgia tinha ido muito bem e o câncer foi removido mas Frank agiu como se nada tivesse acontecido com a filha ele voltou a seguir com sua vida normalmente sem se preocupar no estado emocional de Perry depois de tudo isso Perry ficou focada em conseguir dinheiro suficiente para sair de casa e morar sozinha o mais rápido possível e para isso ela decidiu abandonar a escola para que pudesse trabalhar em tempo integral no centro de beleza da Walgreens além da situação com o pai quando sua mãe voltou para casa ela precisou continuar de repouso por várias semanas e consequentemente as responsabilidades de Perry se multiplicaram quando ela chegava ao trabalho ela tinha que preparar as refeições para toda a família manter a casa em perfeito estado e fazer todas as tarefas domésticas e claro cuidar de Mary mas Mary reclamava de tudo que ela fazia e se recusava a contratar uma enfermeira ou alguém para ajudar deixando tudo nas costas da filha sendo que tinha Frank mas pelo que eu entendi ele não se envolvia nesses assuntos para ele o único trabalho que ele tinha era trazer o dinheiro para a família até o próprio Michael começou a implicar com ela o que é mais compreensível considerando que ele era uma criança só que ele decidiu que também queria ser servido pela irmã e como Perry estava exausta no começo ela cedia tudo o que ele pedia até que ela se cansou disso e chegou a conclusão de que precisava de uma pausa em um certo dia ela pensou seriamente na possibilidade de passar um ano na prisão só para poder ficar longe de todo mundo incluindo Deluca então para que isso acontecesse ela decidiu roubar o cartão de crédito e a carteira de duas colegas do trabalho e foi às compras pelos próximos três dias ela comprou tudo o que podia e no último dia ela até levou Michael com ela e ficou reclamando para o atendente enquanto seu irmão era chato só para que mais tarde ela fosse lembrada e consequentemente presa e o plano parecia que super ia dar certo e ela teria sua tão sonhada pausa mesmo que de uma forma um pouco diferenciada o departamento de segurança da Walgreens imediatamente começou a investigação interna e não demorou muito até que Patty fosse suspensa depois disso ela não contou aos pais o que tinha acontecido e ao invés disso no dia seguinte ela conseguiu um novo emprego como recepcionista em um escritório de venda de uma pequena empresa de sistemas de tubulações de plástico fazendo com que ela continuasse boa parte do dia fora de casa o trabalho em si era bem fácil e como ela ficava sozinha a maior parte do tempo ela passava um tempão conversando com o Deluca no telefone já que ela acreditava que seria presa a qualquer momento e provavelmente não veria por um bom tempo alguns dias depois os detetives apareceram do seu trabalho com o mandado de prisão e ela foi levada para a delegacia e foi só nesse momento que ela percebeu que o seu plano não era tão inteligente quanto ela pensava e sim um erro terrível então para tentar consertar todo aquele caos ela ligou para o pai e ele a tirou da cadeia o mais rápido possível após pagar a sua fiança e a primeira vez que ela viu o Deluca depois disso ele disse que tinha tido uma ideia incrível ele achava que ela tinha que se mudar para sua casa para morar com ele com a sua esposa e com os seus cinco filhos ele queria que eles se tornassem uma grande família feliz eu realmente não sei o que se passava na cabeça desse homem o que acontece ele tinha conversado com a sua esposa Marilyn e contado sobre os problemas de Perry com a lei e com os pais e perguntado se ela poderia ficar com eles por um tempo até que ela conseguisse reorganizar a sua vida afinal Perry já estava perto dos 18 anos e em breve conseguiria ter dinheiro para morar sozinha mas enquanto isso ele se sentia responsável por ela a casa definitivamente tinha espaço e chocantemente Marilyn aceitou já Perry tinha suas dúvidas porque todo esquema para ir para a prisão também tinha sido para escapar de De Luca mas ele era um homem muito persuasivo ele até tinha falado para a esposa que com Perry por lá ele passaria mais tempo mais noites em casa com ela e com os filhos caso ela concordasse e só depois disso que ela concordou ela disse que só sobre a condição de que ele e Perry não ficassem se pegando dentro da casa porque sim parece aí que ela sabia do caso entre os dois e aparentemente essa não era a primeira traição de De Luca além de querer que Perry morasse com ele De Luca também queria que os dois criassem uma agência de modelos ele já tinha tudo planejado tipo assim tudo a primeira coisa que eles fariam era imprimir alguns cartões de visita com o nome dos dois sendo ela modelo e ele o empresário e depois disso eles iriam tirar várias fotos e enviá-las para pessoas importantes da indústria apesar de ela não estar muito confiante nessa ideia ela acabou aceitando e pouco tempo depois estava morando com ele e a sua família ela chegou a contar aos pais sobre isso obviamente sem a parte de que ela e De Luca tinham um caso e mesmo que eles não concordassem com essa ideia eles sabiam que se a proibissem eles a perderiam de vez dessa forma pelo menos eles continuariam tendo algum tipo de contato com a filha e foi morando com De Luca que ela descobriu mais sobre a sua vida pessoal então vamos lá a sua família assim como os Columbus vinham de Chicago e o pai de De Luca que por sinal também se chamava Frank aparentemente esse era um nome muito comum na época era um motorista de caminhão e com o tempo a família se mudou para o norte de Chicago e De Luca passou a estudar na Austin High School e ele sempre foi o aluno que tirava notas médias e que não parecia tão interessado assim na escola ele se formou em junho de 1956 e no ano seguinte fez faculdade na Wright Junior College onde participou de aulas variadas sem uma disciplina muito específica enquanto ele tentava descobrir o que ele queria fazer pelo resto de sua vida assim que ele fez 19 anos de idade ele começou a trabalhar na área de construção e naquele outono ele viajou para a cidade vizinha de Lafayette em Indiana para fazer um teste para o time de futebol americano júnior da Universidade de Purdue pouco tempo depois ele foi aceito e conseguiu já entrar no segundo ano usando os créditos que ele tinha feito na faculdade anterior mas infelizmente ele só conseguiu a bolsa por dois semestres antes de ela ser retirada até hoje ninguém sabe exatamente o motivo disso de acordo com o De Luca isso aconteceu porque ele se machucou em um dos jogos e não conseguia mais jogar mas algumas pessoas acreditam que ele foi cortado do time por não ser bom o suficiente após sair da faculdade ele voltou a trabalhar em construção e como ele ainda morava com os pais ele conseguiu juntar dinheiro suficiente para voltar para Purdue e terminar os seus estudos em 1959 a esse ponto ele descobriu que tinha uma bolsa de estudos em farmácia que era patrocinada pela Walgreens e foi esse o caminho que ele decidiu seguir em 1960 ele se casou com Marilyn Crucial e continuou trabalhando em construção para ter dinheiro para se sustentar e assim que ele se formou ele foi contratado pela própria Walgreens como estoquista em uma das lojas na vila de Melrose Park no ano seguinte ele foi transferido para a loja da cidade de Elmhurst e em 1963 ele conseguiu seu diploma de bacharel em farmacologia no mês seguinte ele se tornou gerente assistente da loja de Oak Park e nove meses depois recebeu uma certificação como farmacêutico em Illinois ao longo dos anos ele foi conseguindo ser promovido e de uma forma até rápida e sempre foi considerado como um homem muito trabalhador honesto e confiável e em 1969 ele finalmente foi promovido a gerente pleno e dois anos depois ele passou a comandar a loja do shopping Grove Center em Elk Grove onde ele conheceu o Paddy parecia que ele era sim um ótimo cara mas na sua vida pessoal amigos como já sabemos ele não era tão legal assim depois de um tempo a suspensão de Paddy na Walgreens tornou a demissão por justa causa e como ela também estava muito envergonhada para tentar um emprego no mesmo shopping e continuar perto de De Luca já que todo mundo sabia o que ela tinha feito e que ela tinha ido para a prisão ela aproveitou que agora estava morando na vila de Edison com a família De Luca ela procurou um novo trabalho por ali mesmo e eventualmente encontrou emprego no Robert Hall Village que era uma loja de departamento bem grande tipo a Walmart e a Kmart de hoje em dia porém ela não durou muito tempo lá não ela foi demitida depois que uma pessoa que sabia sobre o que ela tinha feito na Walgreens apareceu e falou com segurança e o gerente e para piorar a tal agência de modelos que De Luca queria criar não parecia estar dando muito certo já que ninguém tinha entrado em contato com eles e novamente Pery voltou para o seu antigo plano de morar sozinha para evitar ser demitida de novo pelo mesmo motivo ela procurou um emprego onde ela ficaria mais escondida tipo o que ela tinha tido no escritório de suprimentos de tubulações plásticas e após alguns dias ela conseguiu entrar em uma vaga de secretária barra recepcionista em um pequeno escritório de venda de uma empresa de resina de cimento e quem não gostou disso foi De Luca apenas pelo fato de que ela era a única mulher mas assim ele que lutasse com o ciúme dele porque essa era a única opção que ela tinha e ela precisava de dinheiro a esse ponto Mary Columbo já tinha descoberto sobre o caso que a filha estava tendo e em um certo dia ela decidiu ligar para Marilyn para lhe contar sobre isso e dizer que Pery queria roubar o seu marido mas como ela já sabia ela apenas disse que ela poderia até tentar mas que ela conhecia De Luca muito bem e sabia que não demoraria muito até que ele perdesse o interesse nela já que ele sempre fazia isso e mais ela também disse que Pery era apenas uma menina superficial e que não tinha nada a oferecer a ele além do seu corpo lembram do acordo que ela tinha feito com De Luca de que ele e Pery não poderiam ter relações íntimas dentro da casa então isso aí não serviu de nada não digamos que eles aproveitaram todos os cômodos Pery até tentou dizer não a De Luca para respeitar o combinado mas quando ele queria uma coisa ele conseguia em uma tarde no trabalho o gerente de vendas deu a Pery um pequeno pacote de amostras que ela deveria levar até o hotel airport para um cliente mas quando ela chegou lá ele não atendeu e enquanto procurava por ele ela acabou conhecendo um jovem chamado Andrew Hopper que era um estudante de medicina os dois se deram muito bem muito rápido e depois disso ela começou a ir até o hotel algumas vezes para que eles pudessem conversar na época ela estava perto de fazer 19 anos de idade ele tinha 24 e esse poderia ser o primeiro relacionamento saudável de Pery principalmente porque eles realmente só conversavam e não faziam nada mais e eles se apaixonaram apenas com isso conversando se conhecendo e poderia ser um lindo final feliz bem aqui mais uma oportunidade de que essa história poderia ter acabado mas não acabou chegou ao ponto em que Andrew queria conhecer os pais dela e após analisar Arthur e perceber que conseguia vê-lo em seu futuro ela concordou mas ela sabia que se quisesse que isso acontecesse e que eles começassem a namorar ela precisava sair da casa de De Luca e seguir com a sua vida ela finalmente já tinha idade suficiente para poder alugar um apartamento em seu nome mas ainda precisava do famoso dinheiro e ela sabia que se ela pedisse o seu pai ajudaria sem problema nenhum principalmente depois que ele conhecesse Andrew e visse que ele era um cara legal porque desde que ela tinha saído de casa da casa dos pais o relacionamento com a família se tornou algo mais distante e cordial enquanto seu pai continuava amigável ele preferia se isolar um pouco mais e Mary tentava compensar isso sendo excessivamente simpática para que a relação não piorasse já Michael ele também tinha se fechado bastante a esse ponto o Perry não era mais a sua pessoa favorita porque ele não conseguia entender porque ela tinha saído de casa e estava com raiva dela por conta disso principalmente por ter feito seu pai ficar triste então apresentar Andrew seria uma oportunidade perfeita para reunir a família novamente para isso ela precisava convencer Frank que ela estava arrependida e pronta para colocar sua vida em ordem e a maior prova disso era o seu novo namorado que era jovem bonito super educado solteiro que é bem importante e estava no caminho de se tornar um médico e sim deu tudo certo deu tão certo que Frank até disse a filha para sair da casa de De Luca e que ele pagaria o aluguel de um apartamento para ela e como isso era o que ela mais queria ela concordou mas quando ela contou isso para De Luca ele não gostou disso nem um pouco e pela primeira vez na vida Perry não se importou no mesmo dia ela saiu de lá e foi para o hotel Edson enquanto procurava pelo apartamento só para não ficar naquela casa porque realmente vamos combinar que estava assim um clima bem esquisito a única pessoa que estava gostando daquilo ali era Frank De Luca e não demorou muito tempo até que ela encontrasse o local perfeito na vila de Lombard no número 2015 da rua Finling Sue ela ficou com o apartamento número 911 que era um apartamento bem compacto de apenas um quarto e com armário de armazenamento no mesmo andar era simplesmente perfeito e assim que ficou pronto ela se mudou finalmente depois de tanto tempo parecia que as coisas iam dar certo que as coisas estavam caminhando para frente e ela até se sentia como a nova mulher a antiga Perry Columbo estava sendo deixada para trás e agora começaria uma nova era pelo menos era isso que ela pensava pouco tempo depois enquanto assistia televisão em seu novo apartamento Deluca apareceu e disse que estava deixando a sua família porque queria se casar com ela Perry tinha sido muito honesta com ele dizendo que precisava seguir o seu caminho mas querendo ou não ela ainda era loucamente apaixonada por ele e para ela isso aí foi a maior prova de amor que ele poderia lhe dar aí vocês perguntam e o pobre do coitado do Andrew Perry conseguiu convencer a si mesma de que ela não seria capaz de viver com a mentira constante com ele porque ela não queria contar todo o seu passado e os abusos que ela tinha sofrido e ela achava que se ele soubesse sobre isso ele ficaria com nojo dela já Deluca ele sabia de tudo então ela não tinha mais esse medo era mais fácil então ela terminou com o Andrew e logo em seguida Deluca passou a morar com ela no apartamento e com isso veio mais um problema dificilmente a sua família iria aceitar esse relacionamento dos dois principalmente por conta da diferença enorme de idades e como ela estava em uma nova era mais honesta e ela sabia que essa era a única forma de ter uma boa relação com todo mundo da família foi isso que ela fez só que eles odiaram e por motivos mais do que óbvios eles já sabiam que eles tinham tido alguma coisa no passado mas pensaram que com o Andrew isso finalmente já tinha acabado só que não tinha e como era muita informação pra ser contada de vez ela decidiu esperar um pouco pra contar a eles que os dois também estavam morando juntos e diferente do que Perry pensava não iria ser tudo flores quando Deluca se mudou pro apartamento tudo parecia perfeito eles não precisavam mais se esconder e nem irem para um motel barato que eles costumavam ir e estavam aproveitando cada segundo juntos era apenas amor alegria e felicidade até que ele voltou com o papo de que queria que ela transasse com outros homens seja pra ele apenas observar ou participar como sempre apesar de periodiar isso ela acabou aceitando pra que ele ficasse feliz ele até tinha parado com isso um tempo depois que descobriu que ela era menor de idade mas como agora ela não era mais ele voltou com essa encheção de saco algumas semanas depois ela decidiu contar aos pais que os dois estavam morando juntos e eu nem preciso dizer a vocês que eles detestaram toda a situação era mega estranha e inapropriada mas Perry não conseguia perceber isso e se vocês acham que Frank o pai iria deixar isso barato vocês estão muito enganados em um certo dia ele ligou pra De Luca e pediu pra que ele encontrasse um estacionamento só que como De Luca ficou muito preocupado já que Perry já tinha lhe dito que o seu pai tinha um temperamento bem explosivo e que se algum dia ele descobrisse sobre o relacionamento dos dois ele mataria ele conseguiu convencê-la a ir com ele e amigos ele estava certo em ter medo quando o Frank chegou num local combinado ele saiu do carro e pegou seu rifle de calibre 22 que ele usou pra espancar De Luca enquanto gritava e dizia que se ele não deixasse sua filha em paz ele o mataria mas não só isso ele também diz que mataria a própria Perry toda a situação deixou mega irritada porque ela estava tentando fazer de tudo pra que tivesse uma boa relação com os pais e que eles gostassem do seu noivo já que De Luca tinha dito que queria se casar com ela mas a sua família não estava fazendo nada pra ajudar na visão de Perry então ela fez uma denúncia contra Frank por conta da agressão e ele foi preso na manhã seguinte ele pegou a fiança e jurou que nunca perdoaria a Perry por isso afinal quando ela foi presa ele correu pra lhe ajudar e até estava pagando o aluguel do apartamento e agora ela estava se virando contra ele e com isso temos o puro suco do caos a receita aqui estava completa pouco tempo depois Frank começou a dizer pra todo mundo que estava tirando o Perry do seu testamento e disse que tudo iria pra Michael e no meio tempo De Luca estava surtando de medo porque ele tinha certeza absoluta de que Frank iria lhe matar ou contratar alguém pra fazer o serviço ele começou a ficar tão paranoico que todo dia quando fazia o percurso de volta pra casa ele viajava por rotas diferentes pra evitar que fosse ser seguido o encurralado e vendo o que estava acontecendo Perry tirou as acusações contra o pai pra ver se as coisas davam ali uma melhorada e uma semana depois ela foi até a casa dos pais pra conversar com Frank mas ele se trancou no quarto e ela só conseguiu falar com a mãe que concordou em tentar conversar com o marido e ver se eles ainda conseguiam consertar o relacionamento porém quando Perry voltou uma semana depois pra ver se ele tinha chegado na decisão ela descobriu que sim mas não a que ela queria Frank concordou em começar tudo de novo mas apenas com a filha porque ele não queria nem ver a cara de De Luca em sua frente o que é super compreensível mas não era só isso ele só perdoaria se ela voltasse pra casa só que ela passou muito tempo tentando sair de lá exatamente porque a situação estava insustentável principalmente depois que o seu pai lhe beijou não vamos nos esquecer disso e ela sabia que se ela voltasse tudo retornaria o que era antes e ela não queria isso foi então que Perry decidiu que a única forma de fazer com que De Luca parasse de ter tanto medo e eles conseguissem viver suas vidas era matando os pais e depois disso ela começou a criar um plano o pulo de ter uma relação ruim com os pais para vou matá-los é bem grande então assim é isso aí que temos pra hoje o primeiro passo foi conversar com um amigo chamado Lenny Mitchell que na época era um vendedor de carros que tinha namorado com uma de suas melhores amigas por um tempo no começo a conversa foi assim tranquila bem normal ela começou falando de todos os seus problemas né que estava tendo e pediu conselhos já que ele era um homem mais velho e quando ele disse que esses problemas poderiam ser resolvidos ela perguntou como e ele disse que ele poderia matar sua família por ela na minha opinião fontes vozes da minha cabeça eu tenho certeza que Perry chegou com essa intenção de pedir que ele fizesse isso já que ela sabia que ele tinha uma arma mas ela não teve coragem de perguntar e quando ela disse pronto problema resolvido e eu acho isso porque como vocês vão perceber ela estava muito certa do que ela queria mas continuando por sinal Lenny costumava ser um policial só que ele foi demitido por algum motivo e estava esperando pra ver se um de seus amigos conseguia colocá-lo de volta no meio tempo ele estava tranquilão se oferecendo para matar famílias mas é claro que ele não faria isso de graça ele pediu 10 mil dólares por pessoa que no caso seriam Frank e Mary Columbo e Perry disse que naquele momento ela não tinha dinheiro mas que quando tudo acabasse ela teria mais do que o suficiente já que ela e o irmão eram os únicos herdeiros ela sabia que os pais já tinham retirado o testamento mas ela também sabia que com eles mortos ela seria a guardiã de Michael de qualquer maneira e ainda conseguiria controlar tudo até que o irmão fizesse pelo menos 18 anos de idade o próximo passo foi enviar pra Lenny todas as informações sobre a casa como por exemplo a planta tipo de fechaduras quem dorme onde horários e hábitos de cada um e uma descrição bem detalhada das vítimas enquanto isso De Luca continuava enlouquecendo ele chegou a comprar um pastor alemão chamado Duke é de se pensar que o cachorro seria pra quê? proteger a casa né? esse é o primeiro pensamento que você tem tipo peguei aqui comprei um cachorro grande conhecido por ser um cachorro assim mais protetor enfim para proteger a minha casa mas estamos falando de Frank De Luca o que ele realmente queria era tirar fotos dele do cachorro com o Petty e não eram fotos inocentes se é que vocês me entendem sinceramente nem eu queria entender o que tá acontecendo eu acho que seria muito mais feliz assim mas ninguém mandou escolher falar sobre casos criminais se a gente ler tanta coisa que vocês não tem nem noção o ser humano me dá medo como sempre no começo o Perry disse que não que não iria fazer isso porque era algo nojento e completamente inapropriado mas quando ele começou a dizer que as suas ex-namoradas tinham feito isso por ele ela acabou concordando toda essa loucura só fez com que ela continuasse focada no seu plano porque na sua cabeça ele só estava desse jeito por medo de sua família e estava perdendo toda a sua sanidade mental que ele tinha antes então removendo seus pais de cena ele voltaria ao normal mesmo quando o seu normal não era tão normal assim mais tarde ela passou todos os detalhes pra Lene e disse que poderia passar pela casa fingindo que queria deixar um presente pra Michael e enquanto estivesse lá ela destrancaria uma porta de vidro de correr pra que ele pudesse entrar ela também sugeriu que ele entrasse um pouco antes do amanhecer e se escondesse em algum lugar da casa até que Michael saísse pra ir pra escola porque ele não era pra ser uma das vítimas mas tinha um problema Lene estava claramente enrolando e os dias se tornaram semanas quanto mais tempo passava maior a paranoia de De Luca aumentava visto que ele já estava em novembro e que os dias começaram a escurecer após as 4 horas da tarde De Luca tinha que voltar pra casa sempre no escuro fazendo com que ele sentisse ainda mais medo e desesperada Perry ligou pra Lene pra lhe perguntar o que estava acontecendo o que diabo estava acontecendo porque ele não estava seguindo com o plano mas dessa vez ele queria encontrá-la pessoalmente só que quando ela chegou lá no local ele não estava sozinho na verdade ele estava com um amigo chamado Roman Sobkazinski que era exatamente a pessoa que deveria ajudar Lene a voltar pra polícia e digamos que o Roman era extremamente perigoso tá bem perigoso mesmo e bem corrupto pelo que eu entendi dessa vez ele que estava no comando da conversa e disse a Perry que não fariam nada até que recebessem uma parte do dinheiro antes do crime mas como eles sabiam que ela não tinha dinheiro eles disseram que aceitariam seu corpo com o pagamento e infelizmente ela aceitou deixa eu jogar aqui a real pra vocês Roman e Lene nunca tiveram a intenção de seguir em frente com os assassinatos eles estavam apenas se aproveitando da situação e de Perry sabendo que ela faria qualquer coisa pelo seu amado namorado barra noivo em janeiro de 1976 eles lhe disseram que tinha um problema haviam três pessoas morando na casa dos Columbo mas como Perry só queria duas delas mortas as coisas ficavam mais complicadas e era por conta disso que eles estavam demorando tanto e chocantemente Perry concordou que eles poderiam matar o seu irmão mas calma ela não queria que Michael morresse ele era a única pessoa da sua família que ela realmente amava e ela tinha criado um plano de tirá-lo da casa antes do crime pra que quando os dois homens entrassem eles só matassem seus pais e agora ela pensava que Lene e Roman não teriam mais desculpas pra continuarem adiando no começo De Luca não fazia a menor ideia desse plano mas em algum momento ele passou a saber que existia um plano para matar a família da Columbo e ele estava 100% a favor de querer que Michael também fosse assassinado e isso porque em um certo dia Michael apareceu na farmácia e de acordo com De Luca ele estava lhe olhando de uma forma suspeita o que é insano sim ele provavelmente estava olhando pra De Luca com a cara de bravo porque ele estava irritado com tudo aquilo e que a sua irmã não estava mais morando com ele e por conta de apenas um olhar ele achava que ele tinha que morrer gente sério esse caso me enfresse de um jeito que vocês não estão entendendo eu estou sorrindo rindo de raiva vocês sabem vocês já me conhecem um tempo depois Roman até deu a De Luca um revólver de calibre 32 dizendo que dessa forma ele poderia se proteger caso Frank tentasse ele atacar novamente e tem mais um detalhe ele pensava que o Roman era alguém da família de Perry porque foi isso o que ela disse a ele pra tentar suavizar a situação de alguma forma ela achava que ele aceitaria com mais facilidade se achasse que alguém da família Columbo estava do lado deles pra complicar as coisas um pouco mais Perry descobriu que estava grávida só que como ela não tinha certeza se o bebê era de De Luca levando em conta que ela estava tendo que transar com Roman e Lene como uma forma de pagamento prévio pelo crime ela acabou decidindo interromper a gravidez porque obviamente o De Luca não sabia dessa parte aí apesar de os homens estarem lhe enrolando infelizmente a família Columbo foi assassinada todos eles é meio confuso como que tudo se desenrolou até chegar no crime e vocês já vão entender o porquê no dia 7 de maio de 1976 dois policiais responderam a chamada para investigar um carro suspeito que estava estacionado na rua Wipo Sul número 140 ao chegarem lá eles perceberam que o veículo tinha um adesivo de Elk Grove Village na janela da frente do lado esquerdo a janela do lado direito estava quebrada e a ignição parecia ter sido violada mas como o carro não tinha sido desmontado os policiais acreditavam que ele havia sido roubado por amadores e ao verificarem eles descobriram que o carro estava registrado no nome de Frank Columbo mais tarde no mesmo dia um outro policial foi despachado para a casa dos Columbo na Brentwood número 55 para informar que o carro havia sido encontrado porém ao chegar lá imediatamente ele percebeu que tinham três jornais acumulados na varanda da frente e que a porta da frente estava entreaberta ele até tentou bater para ver se alguém aparecia mas como ninguém respondeu exceto o cachorro que ficou latindo ele pediu reforços enquanto analisava a área exterior da casa e nisso ele notou que não tinha nenhum carro na garagem só quando os outros policiais chegaram que eles decidiram entrar para checar se estava tudo bem mas não estava ao entrarem na sala de estar eles se depararam com Frank Columbo que estava com 43 anos de idade deitado de costas vestindo a camiseta calça de flanela e meias e cercado por vidro quebrado que tinha vidro de abajur que estava ao seu lado e era mais do que evidente que ele já estava morto há alguns dias do lado de fora do banheiro eles encontraram Mary Columbo de 40 anos de idade deitada de costas ela tinha um ferimento a bala bem entre os seus olhos e um corte em sua garganta e antes que eles pudessem olhar o resto da casa o investigador Raymond Rose chegou no local por volta das 5 horas da tarde e começou a examinar os corpos encontrados até esse momento mas infelizmente pouco tempo depois Michael Columbo de apenas 13 anos de idade também foi encontrado ele estava deitado de costas no chão do seu quarto vestindo uma camiseta branca e calça de moletom azuis e ele parecia ter um ferimento a bala do lado esquerdo de sua cabeça além de diversos outros ferimentos no pescoço e peito que tinham sido feitos com a faca ou algo parecido com a faca e em cima de sua mesa foi encontrada uma tesoura e um troféu de boliche com base de mármore que claramente tinham sido utilizados no crime toda a cena do crime era devastadora e tinha sangue em todos os lugares e o local estava uma completa bagunça armários tinham sido abertos lixos tinham sido jogados esparramados pelo chão e tinham vários itens ensanguentados mas tirando isso não tinha nenhum sinal de arrombamento não fazia sentido nenhum que aquilo fosse uma tentativa de roubo que deu errado por conta de toda a raiva apresentada nas vítimas e não tinha quase nada faltando todos os itens valiosos continuavam na casa e estavam bem visíveis e aquela possibilidade não fazia tanto sentido assim do lado de fora os detetives encontraram a faca de 22 centímetros bem ao lado da entrada principal e também encontraram a faca de carne no jardim e algo que chamou bastante atenção era o fato de que a filha mais velha da família Patrícia Columbo de 19 anos de idade não estava em lugar nenhum inicialmente eles não acharam isso suspeito e sim preocupante os detetives não sabiam se ela estava viva em algum lugar ou se em breve também encontrariam seu corpo mas não demorou muito tempo até que eles conseguiam se entrar em contato com ela e pediram que ela fosse até a delegacia para dar o seu depoimento a gente sabe muito bem que cada pessoa reage a tragédias de formas diferentes e que é muito delicado julgar alguém pelo seu estilo de luto e digamos que Perry não parecia estar tão triste quanto seria de se imaginar considerando que ela estava claramente flertando com os policiais durante seu depoimento ela disse que o seu pai tinha vínculos com a máfia porque ele administrava uma oficina clandestina de carros roubados atrás de sua loja de autopeças e que provavelmente isso seria a motivação por trás dos crimes e enquanto essa pista estava sendo investigada os resultados das necrópsias ficaram prontos eu já falei para vocês sobre os ferimentos mais graves que cada um teve e os três tanto Frank quanto Mary e Michael morreram por conta dos ferimentos de bala todos eles também tiveram muitos outros ferimentos que foram feitos com tesouras abajur e outros móveis da casa mas sinceramente não acho que eu precise detalhar aqui para vocês acho que já deu para ter uma noção e com base no conteúdo estomacal da família e na ausência do rigor mortes foi estimado que eles morreram entre as 11 horas da noite do dia 4 de maio de 1976 e a 1 hora da manhã do dia 5 de maio ou seja eles já estavam mortos há cerca de dois dias antes de serem encontrados no meio tempo o técnico de evidência do departamento de polícia de Elk Grove abriu o porta-malas do carro que havia sido encontrado no dia 7 que pertencia a Frank Columbo e ele observou que ali tinham algumas manchas amarronzadas que poderiam ser de graxa ou sangue mas infelizmente como elas estavam contaminadas elas não puderam ser analisadas mais a fundo além disso foram encontradas algumas impressões digitais no paralama e no porta-malas e elas pertenciam a mão esquerda de uma pessoa que não tinha o dedo indicador e curiosamente algo que eu ainda não falei para vocês era que De Luca não tinha esse dedo coincidência? acho que não e se eu não me engano ele o perdeu em algum de seus trabalhos de construção porque no começo lá da vida dele depois da faculdade ele trabalhou bastante com isso mais tarde um policial de Wooddale respondeu a um chamado sobre um carro desaparecido que foi encontrado no estacionamento de um condomínio e que pertencia a Mary Columbo ele também não tinha nenhum dano e nada aparecia fora do lugar e um dos moradores desse condomínio chegou a afirmar que quando ele saiu para o trabalho por volta das 5 e meia da manhã do dia 5 de maio esse carro não estava lá mas quando ele chegou no fim da tarde o veículo já estava estacionado ao lado do seu quando o carro foi examinado pelos peritos foram encontradas 5 impressões digitais além de 2 tipos diferentes de bituca de cigarro e uma manta azul no banco de trás e parte do foro do teto tinha manchas vermelhas possivelmente de sangue e outra parte tinha sido removida no dia 10 de maio de 1976 foram realizados os funerais de Frank, Mary e Michael Columbo e geralmente em casos de assassinatos os detetives prestam muita atenção nos funerais porque se o assassino é alguém que a vítima ou as vítimas conheciam ela costuma aparecer então como a esse ponto a polícia já estava ficando de olho em pere principalmente pelo fato de que ela ficava flertando com os policiais eles decidiram enviar um agente bem do bonitão para ver como ela iria se comportar e sim ela ficou lá pacarando com esse homem mais tarde o irmão mais velho de Frank que era um dos tios de Perry e morava apenas uma quadra de distância da família se lembrava de ter tido uma discussão com ela porque ela queria cremar os corpos sendo que isso ia contra as crenças católicas dos columbos e no velório ele também percebeu que ela não chorou em momento nenhum e nem mostrou nenhum sinal ali de emoção na verdade em alguns momentos ela ficava rindo como se nada tivesse acontecido enquanto fumava do lado de fora mas quando entrava no salão ela fazia uma atuação digna de Oscar se jogando em cima dos caixões e chorando desesperadamente e só para vocês terem noção os caixões tiveram que ficar fechados por conta da quantidade enorme de ferimentos que cada um tinha os detetives realmente chegaram a investigar a possibilidade de Frank Columbo ter tido alguma ligação com a máfia mas nada foi encontrado em relação a isso e muito menos a qualquer atividade legal fazendo com que a atenção se voltasse para Peri afinal por que diabos ela mentiria sobre isso no dia 12 de maio tanto ela quanto De Luca tiveram suas impressões de tais tiradas e foi só nesse momento que os investigadores perceberam que De Luca não tinha o dedo indicador e nem a ponta do dedo médio de sua mão esquerda mas eles precisavam de mais informações foi então que no dia 14 de maio eles conversaram com Lenny Mitchell que estava com 25 anos de idade e assim ele contou absolutamente tudo em seu depoimento ele falou sobre o plano de matar a família mas disse que em momento nenhum realmente pensou em fazer aquilo porque ele só estava tentando impressionar a Peri e conseguir transar com ela em algum momento que nós sabemos que funcionou o próximo a ser interrogado foi o próprio Roman Sobkazinski de 35 anos eu não lembro se eu cheguei a mencionar isso para vocês mas eu acho que não que é que ele era casado e tinha 3 filhas pois é mas enfim ele chegou a ser mantido no departamento de polícia de Elk Grove até a manhã seguinte mas ele se recusou a falar e também se recusou a falar perante ao júri e se vocês estão se perguntando se ele era culpado a resposta é não ele estava ali pelo mesmo motivo de Lenny no dia 15 de maio 7 policiais do departamento do xerífero com o andado de Cook foram até o apartamento de Peri e De Luca como andado de busca e ambos foram presos e acusados de conspiração solicitação e pelos assassinatos de Frank Mary e Michael Columbo apesar de De Luca ter sido libertado apenas 2 dias depois Peri não foi isso aconteceu porque no dia que ela foi presa ela deu uma declaração escrita e oral admitindo sua culpa por solicitar que dois homens matassem sua família mas afirmou que não sabia nada sobre os assassinatos em si ela também negou conhecer Lenny pelo menos até vê-lo na delegacia e depois disso disse que não achava que ele fosse culpado pelos crimes e finalmente no dia 26 de maio Roman decidiu abrir a boca e contar tudo o que sabia mas claramente só depois de receber imunidade pelo estado em troca do seu testemunho contra Peri e De Luca então no dia 17 de julho De Luca foi preso novamente e iria ficar na cadeia enquanto esperar o seu julgamento e é aqui que as coisas começam a dar ali uma avançada um homem chamado Clifford Childs acabou se tornando seu companheiro pelos próximos 6 meses e de acordo com ele De Luca ficou se gabando pelos assassinatos e disse que ele pessoalmente tinha tirado em cada um ele disse que o plano era fazer com que parecesse que Peri tinha se resolvido com os pais e aparentemente eles marcaram uma reunião no dia 4 de maio que deveria acontecer às 8 horas da noite porém para criar um álibi de que eles não teriam ido os dois passaram em um shopping depois voltaram para casa pediram leite para um dos vizinhos e De Luca até ligou para Walgreens e conversou com a funcionária que iria fechar a loja naquela noite para conferir se ela estava tudo bem estava tudo certo e dar mais um álibi eles só chegaram na casa dos Columba em Elk Grove por volta das 10 horas da noite e eu acredito que a reconciliação entre Peri e os pais não envolvia De Luca levando em conta que ela foi a pessoa que bateu na porta enquanto ele esperava do seu lado mas meio que escondido para que Frank não percebesse quando ele abriu a porta mas assim que Peri entrou De Luca apareceu e apontou sua arma para Frank lhe dando um tiro na cabeça depois ele atirou em Mary e por último os dois foram até o quarto de Michael que a esse ponto já estava dormindo e o acordaram apenas para que De Luca também lhe matasse só que a gente sabe que todos os membros da família tinham diversos outros ferimentos mas ninguém sabe o que aconteceu até hoje já que tanto Peri quanto De Luca recusaram a falar por isso que eu falei lá em cima que é muito confuso como as coisas aconteceram porque a gente não sabe exatamente o que aconteceu entre a última conversa que eles tiveram com Roman e Leni e chegar ao ponto onde eles cometeram assassinato depois dos crimes para parecer que aquilo não se passava de um roubo que deu errado eles reviraram a casa roubaram 150 dólares em dinheiro algumas joias e coisas muito pequenas que ninguém daria falta e colocaram tudo isso dentro do carro de Frank e o abandonaram na zona oeste de Chicago eles fizeram isso porque eles acreditavam que o carro seria arrombado e outra pessoa levaria a culpa pelos assassinatos e pronto eles ficariam livres leves e soltos mas não foi bem isso que aconteceu após ouvir tudo isso Clifford Childs o companheiro de cela de De Luca imediatamente passou essas informações para os detetives e ainda tinha mais De Luca chegou a dizer que tinham dois funcionários da Walgreens queriam testemunhar contra ele mas que obviamente isso não poderia acontecer e queria que os dois morressem chegando a perguntar se Clifford poderia ajudar ele até disse que sim se ele pagasse a sua fiança ele desse 10 mil dólares por cada vítima o plano era que ele fosse até a casa das testemunhas e as matassem e depois se livrasse dos corpos em algum lugar em Indiana e para que isso acontecesse Marilyn a ex-esposa de De Luca ou tecnicamente ainda esposa já que o divórcio ainda não tinha saído até esse ponto iria lá tirá-lo da cadeia e lhe daria o dinheiro então no dia 25 de novembro de 1976 Marilyn enviou 3.400 dólares para Clifford e depois mais 830 e no dia 24 de fevereiro de 1977 ela foi lá pegou ele na cadeia e o levou para sua casa onde lhe deu mais 1.300 dólares além do antigo carro de De Luca juntando tudo isso daria mais ou menos o valor mais ou menos mais para menos do que para mais só que assim como Leni e Roman Clifford nunca teve a intenção de matar ninguém ele apenas queria sair da prisão e ganhar dinheiro fácil e deu super certo pouco mais de um ano após o assassinato Perry e De Luca foram a julgamento e graças às evidências físicas e forenses combinadas aos depoimentos de Leni Roman Clifford e dois ex-colegas de trabalho de De Luca ambos foram considerados culpados de todas as acusações e o juiz Eugene Pincham sentenciou os dois cada um deles de 200 a 300 anos de prisão e isso por cada uma das três acusações de assassinato além disso Perry foi condenada de 20 a 50 anos pela solicitação para cometer assassinato enquanto De Luca recebeu de 10 a 50 já que ele só entrou no plano bem mais tarde ou seja ambos iriam ficar na prisão pelo resto de suas vidas eles até tentaram pedir para um novo julgamento mas o pedido foi negado e entraram com apelações que também foram negadas em outubro de 1977 Frank De Luca foi enviado para o centro correcional de Dixon e tanto ele quanto Perry se tornaram elegíveis para a liberdade condicional após cumprirem 12 anos mas nenhum dos dois teve permissão para isso porque os crimes que eles cometeram eram horríveis demais e caso eles tivessem direito à liberdade condicional isso acabaria desvalorizando a gravidade dos crimes e promoveria de certa forma a falta de respeito pela lei e no dia 4 de janeiro de 2023 ano passado Frank De Luca morreu na prisão por causas naturais eu procurei para ver se eu encontrava que causas naturais foram essas mas só diz causas naturais mas eu vi uma fonte que ele já estava bem debilitado já estava usando até bengala não conseguia mais andar direito sempre estava no hospital então foi uma mistura de várias coisas mais a idade talvez já Perry Columbo foi enviada para o centro correcional de Dwight e dois anos depois em 1979 foi descoberto que ela estava envolvida em um esquema de prostituição dentro da prisão e ela acumulou cerca de 20 infrações ou multas sendo a última em 2006 ela definitivamente não ficou parada aproveitou bastante o seu tempo em 1981 ela conseguiu seu diploma em secretariado em programação de computadores e em arte e em 1991 ela obteve seu diploma de bacharel pela Universidade Estadual de Illinois em seguida ela recebeu certificados adicionais para treinamento em alfabetização e educação em HIV e foi voluntária como tutora de leitura e matemática de 1990 a 2006 por incrível que pareça ela conseguiu ter um equilíbrio entre crimes e educação como vocês podem perceber ao longo dos anos Perry que passou a preferir ser chamada de Trisha manteve ali um grupo de apoiadores que enviavam cartas em seu nome e falavam muito bem dela em cada uma de suas audiências de liberdade condicional em 2013 ou 2014 após o fechamento do centro correcional de Dwight ela foi transferida primeiro para o centro correcional de Lincoln e depois para o de Logan e até hoje é lá onde ela está e até hoje ela continua alegando que mudou e que não é mais a mesma pessoa de antigamente e é isso gente esse foi o caso de hoje não se esqueçam de se inscrever e deixarem o seu like que é muito importante para a divulgação do canal e se você tem uma sugestão de casos criminais mitos lendas ou basicamente qualquer tipo de história é só enviar no formulário que eu vou deixar o link aqui na descrição que eu tento trazer o mais rápido possível e caso você também tenha uma história real de algum caso criminal que aconteceu com você com sua família ou até mesmo na sua cidade ou quem sabe um evento mais paranormal de quem a gente tanto ama é só enviar para o e-mail ddmeanoitestories arroba gmail.com porque quem sabe a sua história possa ser contada no nosso próximo episódio do Depois da Meia Noite lembrando que ele volta mês que vem então envie muitas histórias com muitos detalhes então é isso até a próxima Tchau! 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 Tchau!